Ei, paixão, paixão absoluta desse homem Ei, paixão, me mata de amor e me consome Ei, paixão, não pense nunca em te perder Ei, paixão, gostoso foi poder te conhecer Você é a meia flor, dona do meu coração Você é o meu amor, como eu já disse antes Também a minha paixão Você é o meu sorriso, minha fonte de prazer Você é isso e mais aquilo, minha noite de tortura E o meu amanhecer Ei, paixão, paixão absoluta Ei, paixão, me mata de amor e me consome Ei, paixão, não pense nunca em te perder Ei, paixão, gostoso foi poder te conhecer Você é a meia flor, dona do meu coração Você é o meu amor, como eu já disse antes Também a minha paixão Você é o meu sorriso, minha fonte de prazer Você é isso e mais aquilo, minha noite de tortura E o meu amanhecer Ei, paixão